Manda Top 7 Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar por quê Garotas choram, mas Quando o sonho se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda perguntam por quê Garotas choram, mas Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Manda Top 7 Diz que exagero, sim, tem porquê Cena de TV pra impressionar O que você não consegue ver É que eu soube dizer bye bye Chegou a vez de te ver chorar Só assim você vai entender Agora é tarde pra te escutar Só vou te ensinar porquê Garotas choram, mas Quando o sonho se desfaz Você me ama e depois não quer mais Ainda perguntam porquê Garotas choram, mas Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram demais Diz que garotas choram demais